Obrigado, a terceira banda desta noite tem um som muito próprio E ainda antes de vos dizer quem são eles, vamos ver a iluminatória em participar Foi a vigência em uma iluminatória e o público começou por aderir aos Europa Muitas palmas tiveram também a Uchi Kuchi Band A música popular veio com os Cascais Odisseia E o sol da igualdade, o cario e o mar E a noite acabou com os Anjos Ocultos E a decisão inapelável do júri premiou os excelentes músicos dos Uchi Kuchi Band O que é que vão trazer hoje? Hoje vamos trazer música portuguesa E por falar, não vão trazer blues mas também não trouxeram o vosso harmónico Não, infelizmente a primeira vez que nós cá tivemos tivemos o músico do guitarrista doente Desta vez, infelizmente também, o nosso senhor da harmónica ficou doente As nossas melhoras para o senhor da harmónica Uma salva de palmas, já que ele não está cá Vocês já sabem como é que isto se processa O resto da banda acenda-se ali um bocadinho Podem levar o septro Vamos então ouvir a canção que trouxeram aqui às iluminatórias Chama-se You Can Leave Your Head On É de Joe Cocker e quem canta é o Gonçalo Batalha É de Joe Cocker e quem canta é o Gonçalo Batalha É de Joe Cocker e quem canta é o Gonçalo Batalha You Can Leave Your Head On You Can Leave Your Head On Go there Turn the lights I'm right Come back here Stand a minute check Get a woman a check Música 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 Música